Na década de 80, um casal empreendedor e visionário buscava oferecer ao mercado, com processos inovadores, soluções que gerassem telas e relatórios. Assim surgiu o Sync Report, um produto único da Escom. Falar da trajetória da Interom é falar de uma trajetória, de uma história de sucesso, que começou lá no final da década de 70, quando os meus pais fundaram a Escom Informática, que era uma empresa basicamente voltada à criação de softwares de produtividade para a programação. O objetivo desses softwares era reduzir o tempo dos programadores para ganhar escala e produtividade. Já na década de 90, mantendo sua identidade de pioneirismo e pensando à frente do seu tempo, a empresa fecha acordo com parceiros estratégicos em tecnologia e ferramentas diferenciadas para o mercado COBOL. Em 1998, a Interom entra no mercado com o objetivo de desenvolver uma marca forte e respeitada, tornando-se sinônimo de segurança, tecnologia e porto seguro para aqueles que necessitavam de soluções em aplicações de negócios. Já consolidada, a Interom posiciona-se no mercado pelo sucesso de uma expressiva base de clientes distribuídos nos mais variados segmentos de mercado, como indústria, cooperativa agropecuária, cooperativa médica, confecção, distribuidora de medicamentos, distribuidora de bebidas, editora, administradora de crédito e materiais de construção. A empresa é guiada por conceitos de governança corporativa e hoje é representada por Luiz Gustavo dos Santos André. Em 1998, nós decidimos deixar o nome SCOM Informática e adotar o nome Interom. Foi um marco na história da empresa, na vida da empresa. Foi onde uma série de outras tecnologias e serviços começaram a embarcar junto conosco. O projeto da empresa é baseado basicamente em três grandes pilares. Inovação em tecnologia, governança e portfólio de serviços e soluções. Ao longo do tempo, a empresa inclui em seu portfólio as mais avançadas soluções em modernização de aplicações COBOL, além de banco de dados de alta performance. O suporte técnico hoje é feito através do portal do cliente, que é um CRM, no qual o cliente registra a necessidade dele e após esse registro, a área de TI entra em contato disponibilizando exemplos, documentação, o que ele necessita. Antigamente, a Interom possuía apenas o suporte técnico. Hoje, essa área foi ampliada para uma área de serviços, na qual contempla consultoria, migrações, acompanhamento em local do cliente para futuras melhorias implantadas no sistema. Durante todos os anos da Interom, a empresa buscou atender de forma ágil e transparente as necessidades dos clientes e seguimos evoluindo. Estarmos trabalhando com conceito de parceria, entendendo quais são as necessidades e oferecendo as soluções mais adequadas e convenientes. Nosso foco sempre foi evoluir aplicações de negócio, trazendo uma efetiva modernização e valor agregado e seguimos evoluindo. Sempre estamos buscando o melhor, a solução mais adequada para o mercado que nós estamos atuando. E o objetivo nosso, evidente, sempre é o crescimento da empresa, o crescimento dos funcionários, o crescimento dos clientes. E nos alegra muito quando nós vemos as nossas tecnologias sendo utilizadas de uma maneira bastante inovadora e adequada, porque vai de encontro com o nosso compromisso de inovação e evolução. Interom. Evoluindo aplicações de negócios.